Quando, no caso da cobertura morta, pode coberizar em cima da cobertura? Pode, pode. Se você está com cobertura morta, não quer dizer nada. Ele está passando enxofre. Não, mas coberizar mesmo, não é que há. Não, 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 não. Não há necessidade de coberizar o chão. Porque ali também deve ter organismos. Não, não. O problema é que o inseto só vive dentro da casca. Mas ele nunca está na cobertura morta? Não, não. Por cima do chão, tomando só o frio, não. Os insetos são espertos. Se escolher é para usar a casca. Ele não quer frio. Mas a folha, às vezes tem folha lá, tem bagaço de cana. Então, se você quer coberizar ao redor, embaixo do chão, pode. Pode, nada contra. Mas saber se não vai alterar o pH. Não, não. O cúmulo é enxofre. Enxofre é um adubo. Para quem não vou falar depois, o enxofre é um adubo para a planta. Tanto é que quando a pessoa não usa enxofre na adubação, o enxofre tem na pulverização e tem a fumaça no ar, a poluição, tem enxofre. Não tem enxofre no ar? A planta calta o enxofre pela folha. Então, o enxofre é um adubo foliar. Deu para entender? Plantação de café, plantação de amendoim, plantação de cana, na adubação vai enxofre. Algumas plantações de fazendas. Porque tem enxofre de pulverizar, não faça uma confusão. Tem enxofre de tratamento de animal, que é aquele enxofre bem verde que passa nos animais para não dar sarna. E tem enxofre de adubo. Tem três classificações de enxofres diferentes. Então, presta atenção. Ah, enxofre é tudo igual. Não é coisa nenhuma. Não é. Cada uma tem uma classificação para um assunto. Enxofre de pulverizar é o que está escrito. Enxofre de pulverizar. Se você pegar um enxofre e passar no cachorro para matar sarna, aquilo se vai pôr na planta, a planta vai secar. Não é para pulverizar. Ele é próprio de pulverizar. Então, tem três classificações de enxofre. Como tem três classificações de calcário. Então, fala um segundo só sobre o calcário, depois eu vou falar mais. Tem três tipos de calcário conhecido no planeta. O calcário dolomítico, que vem carimbado no saco, quando é dolomítico. Tem um calcário chamado calcinado. É um calcário diferente do dolomítico, embora é a mesma matéria-prima. O que é calcário calcinado? É quando o calcário dolomítico está pronto, ele passa no forno. Passa por uma temperatura elevada. Ele vira calcário calcinado. Mas para que as firmas de adubo passam o calcário dolomítico no forno para aquecer? Por quê? Todo o calcário dolomítico, ele é rico em cálcio e rico em magnésio. Ponto. O calcário dolomítico tem 58% de cálcio e 18% de magnésio. Está na fórmula lá. É só ler. Quando precisa ter um calcário com magnésio menos concentração, não 18%, com 5%, tem terreno que precisa, depois uma análise de solo. Então, se o teu terreno tem magnésio, fez uma análise de solo, mas ele não tem a quantidade correta, mas já tem magnésio, o agrônomo normalmente vai mandar você colocar no teu sítio o calcário calcinado, porque ele tem um pouco menos de magnésio. Estou conseguindo passar para vocês a ideia? Deu para entender? Tem gente boiando aí. Me fale, que eu vou andando, mas vou perguntar se eu não vou saber responder. E o calcário, o saco do calcário, que só vem escrito calcário, que é o terceiro título, esse calcário só tem cálcio, não tem magnésio. Então, calcário dolomítico e calcário calcinado, o domolítico tem muito magnésio, que é interessante para a Terra no Brasil. E o calcário calcinado, ele tem cálcio, só que ele tem um pouco menos de magnésio. para terreno que já tem uma quantidade de magnésio. Então, ele não colocaria o calcário domolítico, porque tem 18% de magnésio. Então, quando faz análise de solo em grandes terrenos, o agrônomo vai indicar qual calcário a pessoa vai colocar no terreno da pessoa. Não é para nós isso. Não é para terreno pequeno. Mas, Sérgio, no terreno pequeno, nunca usei calcário. A gente sabe o que você está dizendo, que terra ácida, que tem o pH baixo, você planta e não nasce nada. Não nasce a face. Não nasce cebolinha. Não nasce nada em terra ácida. Então, para quem é particular, não precisa se assustar. A base é importante para quem é a primeira vez que vai colocar calcário no chão, se coloca calcário agora, o terreno hoje, nunca mexeu o seu terreno. É um terreno parado. É necessário colocar o calcário dolomítico no chutômetro, que a gente não vai errar muito, meio quilo por metro quadrado. Você vai colocar isso maio, junho, meio quilo por metro quadrado. Vai picar terra, porque o calcário tem que ser um pouco incorporado. Após 60 dias dessa incorporação, o teu terreno está com o pH correto. Ele sozinho faz o serviço. O pH vai ficar 7. Aí você vai preparar o canteiro para fazer a verdura. É depois de 60 dias que você vai plantar as tuas mudas de fruta, agosto, setembro. Por isso que o terreno se prepara maio para junho. Para quem nunca pôs calcário. Entenderam? Estão entendendo?